Eu queria fazer um dia diferente. Já fiz isso tantas vezes antes, mas hoje eu precisava que fosse diferente. Pensei em tudo o que eu poderia produzir, escrevi cada detalhe, mas no fundo eu sabia. Isso estava me levando para o mesmo caminho de antes. Eu precisava me libertar do tradicional, me dar a liberdade de seguir um caminho diferente, algo que me desse versatilidade e opções. E eu sei que poderia ser mais do mesmo, mas hoje eu queria ter a possibilidade de experimentar. E foi aí que eu escolhi uma lente que eu ainda não havia usado. A Sigma 24 70mm 2.8 série arte com estabilização. Eu poderia ficar aqui apenas mostrando a lente e falando que ela tem um motor de autofoco HSM, o Hypersonic Motor, que é preciso, rápido e silencioso. Ou que sua construção usa material de composto térmico com vedação de borracha, tornando-a resistente à água e poeira. Poderia falar também que ela tem uma abertura constante de 2.8, tornando-a perfeita para ambientes com pouca luz e oferecendo um desfoque artístico nas imagens. Ou ainda mencionar sua estabilização de 4 stops, que ajuda tanto nas fotos como nos vídeos. Mas eu acho que a melhor forma de você entender a qualidade dessa lente é produzindo com ela. E pra isso, escolhi minha Canon R7 combinando o sensor estabilizado da câmera com a estabilização da lente. Como a Canon R7 tem um sensor cropado, a Sigma 24 70mm, que é uma lente full frame, passa a ser uma lente 38-105mm ou algo próximo disso. Música E um espaço como esse, ter um equipamento selado, é essencial, porque aqui a poeira corre solta. O fato dessa lente ter estabilização me ajuda bastante, porque eu trabalho com a câmera na mão o tempo todo, tanto nas fotos quanto no vídeo. Nem o monopé eu uso, mas claro, não existe o certo ou errado. Isso é apenas o meu estilo e me dá muito mais flexibilidade para eu poder me deslocar aqui na pista. Ter uma lente versátil como a 24-70mm f2.8 estabilizada da série arte da Sigma, foi a minha melhor escolha para um dia como esse. A qualidade ótima e a nitidez são sensacionais. Eu ainda não vi as imagens que eu fiz hoje aqui, mas uma certeza eu tenho que eu consegui fazer um dia diferente para mim. E se você curtiu esse vídeo, já compartilha. Agora, se você achou interessante essa lente, conversa com o pessoal da Sigma. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.